Explode pé, tá tipo efeito nuclear Aí, vai segurando mais uma Conexão, Rio Recife Dani e Alex da DS Para com esse papo de amor Não nasci pra namorar Nessa história de romance eu vou sempre vacilar Tudo bem se eu vacilei, a putaria me adotou É que hoje eu tô solteiro porque o mundão girou É que hoje eu tô solteiro, vai Agora eu me amarro, enviei as putas sentando Olha como elas fazem esse movimento Ela é muito brava e o papai já tá sabendo Que hoje ela tá querendo Jogar, 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 jogar Acompanha o grave batendo Jogar, 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 jogar Acompanha o grave batendo Jogar, 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 jogar Acompanha o grave batendo Jogar, 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 jogar Acompanha o grave batendo Flavinho Pancadão Só rir de milhão Explode pé, tá tipo efeito nuclear Para com esse papo de amor Não nasci pra namorar Nessa história de romance eu vou sempre vacilar Tudo bem se eu vacilei, a putaria me adotou É que hoje eu tô solteiro, porque o mundão girou É que hoje eu tô solteiro, vai Agora eu me amarro, enviei as putas sentando Olha como elas fazem esse movimento Ela é muito brava e o papai já tá sabendo Que hoje ela tá querendo Já dá, já dá, já dá, já dá Acompanha o grave batendo Já dá, já dá, já dá Acompanha o grave batendo Já dá, já dá, já dá, já dá Acompanha o grave batendo Já dá, já dá, já dá, já dá Acompanha o grave batendo Flavinho Pancadão Só rir de milhão Tchau!